Hora? Zola... Zola... Passou 14... Podia vir X1... Vem masquete... Eu vou chorar... Me puxa de longe... Vai, eu fudido... Caralho, o fone tá na minha boca... Confirma se eu estiver gritando... Meu Deus do céu, mano... Porra é foda, mano... É foda se achar cara com muita coroa... Que é lagado pra uma porra, mano... É triste isso... O que é... 90% dos caras com coroa pra um caralho... É super lagado... Ué... Tá... Esse cara me debrou mesmo... Tem dois filhas da puta aí ficando no meu time... Minha Nossa Senhora... Por que que prova de time é tão divertida, mano... Jesus Cristo... Eu agradeço muito ao idiota... Fudido... Teve essa ideia de merda... De botar prova de time... Olha isso, mano... Eu cheguei primeiro na bola, mano... Isso aqui é servidor só americano... Ainda existe lag... Esse jogo é fudido de merda, mano... Caralho... Play 5... 300 mega de internet... O jogo tá... Se fudendo porque eu tenho... Caralho... Foda-se... Você vai jogar lagado mesmo, otário... Eu tô nem aí... Foda-se... Cadê a bola de ouro? Olha o Renan aqui... O Renan é pouco lagado, velho... Meu Deus do céu... Dois filha da puta... Era o... Antes do... Antes de... Ele parou um tempo de jogar... Ele era o... Naquela época... O BR com mais coroa... É... Só que ele parou um tempo da porra... Aí o... Lima... Morena... Rick... Todo mundo passou ele... Hum... Acho que não... Ô caralho, cara... Puta que me pare... Ô bruxa... Deixa eu... Deixa que eu me vire aqui, bruxinha... Vai, foda-se... Vai... Eu sei que vocês não vão tancar essa bola um segundo... Mas tudo bem... Vai lá... Tá... Vamos levar dois... Deixa eu levar três... Opa... Sai daqui, cara... Deixa que eu me vire com essa porra... É... Acabou... Foda-se... Ai meu Deus do céu, velho... Ai meu Deus do céu, mano... É lagado no outro time... No meu time tem dois... Vai ficar, mano... Caralho... Que que eu desfudir do lixo... Vai ficar, mano... Ai meu Deus...